Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E temos aqui o primeiro teaserzinho referente a essa nova comemoração, que deve ser uma collab a princípio, né? E como vocês podem ver, aqui é o primeiro contador de dias, que é aquele... o que eles sempre fazem, né? Dia 3, dia 2, dia 1. E como vocês podem ver, é uma fumacinha. E aqui anuncia que faltam 3 dias pra atualização, né? Então, é isso assim, tipo... o que diabos é isso, né? Quando eu vi isso aqui de manhã, a primeira coisa que eu pensei, obviamente, foi ali no Attack on Titan. Tipo, o Attack on Titan é todo baseado em fumaça, tá ligado? Em calor. Então, a primeira coisa que eu pensei foi nisso aqui, velho. Tipo, nos titãs, ou até mesmo quando o Eren sai do... do titã dele. Fica mó fumaça, velho. Inclusive, eu não me lembro quem, mas tem um titã que solta fumaça pra cacete, né? Eles até usam isso pra escapar uma vez ali, se eu não tô enganado. Não sei, eu não me lembro porque faz, tipo, muito tempo que eu vi o Attack on Titan. Mas, tipo, é tudo baseado em fumaça, tá ligado? Então, a primeira coisa que me lembrou foi a que é o Attack on Titan, por conta aí da fumaça. Mas, ainda assim, é muito vago pra bater o martelo e falar, ah, é o Attack on Titan. Me marcaram também aqui sobre o negócio de Fate. Eu até fui ver ali uns gifs, parece que a opening de Fate também tem esse bagulho de fumaça. Aqui, ó. Eu vou passar bem de leve por causa que, né, opening, pá. Mas, como vocês podem ver, ó, fumaça, pá. Ó, mais fumaça. Enfim, a opening é toda baseada nisso, velho, aqui. Pelo menos nesse comecinho, ó, fumaça, pá. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu vou falar um pouco aqui depois, é isso aqui, ó. Ó, anotem. Tipo, fumaça e aparece as espadas. Ó, fumaça e espada. Eu vou mostrar isso depois ali. E, bem, eu fui pegando ali uns tweets e tal, e o povo começou a notar que tem alguma coisa atrás dessa fumaça, né? Eles fizeram umas edições malucas pra aparecer isso aqui. E, inclusive, isso aqui não é fake, dá pra realmente notar que tem isso aqui atrás. E aqui não dá pra notar muito bem, mas é claramente aqui a Lost Vane e aqui a Shiest Fall, né, do King. Inclusive, eu até peguei uma imagem melhor aqui. Opa, não é essa. Aqui, ó. Aqui é da versão coreana, que, por incrível que pareça, a versão coreana aqui do YouTube é a que, tipo, mais dá pra ver, sabe? Eu não sei se é porque a qualidade tá melhor ou pior, mas se notar bem, realmente dá pra ver que é condizente isso aqui. Ó, e daí o cara fez uma edição maluca aqui, e ele conseguiu ver atrás da fumaça que a gente tem a Shiest Fall, a Lost Vane aqui. E aqui é o arco do Golter. Então, são os tesouros sagrados do Meliodas, do King e do Golter. Então, é isso que tem atrás da fumaça, pelo menos o que deu pra identificar nesse primeiro dia. E se a gente pegar aqui o GIF da Coreia, que é o que mais dá pra identificar, vai ser um pouco difícil, mas, olha, dá pra anotar, ó. Dá pra ver o cabo da Shiest Fall aqui, e dá pra ver um pouco de relance a Lost Vane aqui. Tipo, é muito rápido, mas dá pra anotar. Ó, eu até dei mais um aqui pra vocês verem. Tipo, dá pra ver aqui de relance, ó. Tá vendo que dá pra ver um pouco de relance a Lost Vane? Então, tipo, realmente é real isso que o povo tá falando, né? Que, ali na edição. Eu até peguei aqui os dois prints pra vocês verem, ó. Dá pra ver aqui de relance a Shiest Fall. E a Lost Vane não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver, tipo, um pouquinho aqui. Tipo, é realmente bem difícil de ver, mas dá pra anotar que isso aqui é real, tá ligado? Não é fake, não é montagem do pessoal, não. A partir disso, o povo criou mais teorias. Desta vez foi sobre o Shield Hero, que é um outro anime lá. Que é o Herói do Escudo. E é que eles meio que fizeram, tipo... Aqui, ó, tipo... O arco do Golter... E o pior é que é muito coincidência, né, velho? Olha isso aqui. Tipo, o arco do Golter, a Shiest Fall e a Lost Vane passando aqui. Só faltou o Escudo mesmo pra complementar, né? Mas dá pra, tipo, utilizar de exemplo ali o... Sei lá, o cabo aqui da Lost Vane, tá ligado? Como Escudo. Mas, cara, é muita Coincidência, velho. Isso é louco. Eu não sei como é que os caras conseguem achar isso. Olha isso, mano. É idêntico, assim, à imagem do Heróis do Escudo. Ó, o arco, Shiest Fall... E a Lost Vane passando aqui, a Shiest Fall. Só faltou realmente o Escudo pra ficar idêntico a isso aqui, velho. Mas, realmente, bizarro, assim, a semelhança que isso tem. E aqui, pelo que eu vi também, eles fizeram uma referência à Fate, né? Como eu não vi Fate, eu não sei dizer exatamente ponto a ponto, né? Mas é que eles estão falando, ó... Arco, é... Pra essa menina aqui... A parte aqui da Lost Vane tá se referindo ao Shiro. Aqui, a Lança tá referente a esse cara aqui. Enfim, tipo, aí a Blade e a Saber, né? A Saber eu conheço porque ela é a... É da capa, né? Então, aqui vai ficar mais... Eu vou deixar pros fãs de Fate isso aqui, mas... A princípio... Digam aí, fãs de Fate, se isso aqui realmente é bem condizente com o anime ou não. Mas, voltando ali pra opening, é bem interessante porque... Da mesma forma que aparece armas aqui depois da fumaça, também aparece armas aqui depois da fumaça na opening de Fate, né? Então, sei lá... Bem... Bem parecido, né, cara? O que vocês acham? Mas, enfim, cara... Acredito eu que seja isso. Coffee, eu acho que não é. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com o King of Fighters. Talvez tenha algum personagem que seja referente a isso e eu não sei, mas... Sei lá, o que isso tem a ver com luta, tá ligado? Eu não sei. Eu realmente não sei dizer o que isso aqui tem a ver com luta. Pode ser que seja outra coisa, tipo... Não seja uma collab com outro anime. O que seria bem inusitado, mas eu ainda não... Eu não tenho muitas... Eu não quero criar muita expectativa em cima disso. Eu acho que vai ser uma collab com algum anime aí, tipo Fate ou vou atacar um Titan, não sei. Mas daí agora fica... Ficamos entre essas opções, baseado nessa fumacinha aqui, né? Ou deve ser o Fate, talvez, se tiver alguma referência com isso aqui. Ou, de repente, pode ser realmente o Attack on Titan, né? E é a fumacinha aí do Eren saindo do Titã. Ou, de repente, pode ser o... Tá tendo o Yusha, né? Que é o Shield Hero lá, o anime do Shield Hero. E, cara, convenhamos, isso aqui tá muita coincidência. Muita coincidência mesmo, velho. É, tipo, o idêntico, velho. Chega a ser bizarro, assim, a coincidência disso aqui. Mas, enfim, se você tiver outro anime aí que você acha que pode ser, diga aí, velho. Porque isso aqui é bem... Bem aberto a teorias, né? E amanhã vai ser o dia 2. A gente deve ter um pouquinho mais revelado do que vai ter aqui atrás. E eu até vi o pessoal falando um pouco sobre as relíquias. Só que eu acho que não, velho. Porque o King... Só falta o Chad King ganhar a nova relíquia dele. O Goulter já tem todas as relíquias. O Lost Vane, tipo, é... É, o Meliodas não tem relíquias, tantas relíquias, né? Mas eu acho que não. Acho que eles não fariam todas as suspensas só pra dar relíquias, saca? Então... É isso, velho. Realmente, bem difícil de dizer o que vai ser isso aqui. Mas, enfim, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço bastante. E diga aí, nos comentários, qual collab você acha que vai ser ou se vai ser algo diferenciado. Eu realmente queria pensar que vai ser algo diferenciado. Tipo, não uma collab, algo mais inusitado assim. Mas eu duvido. Eu praticamente duvido bastante. E aqui de fundo, eu deixei o... O trailerzinho que a gente teve. Referente à collab do Attack on Titan. E, sei lá, é muito legal esse trailerzinho. Tomara que tenha algo parecido de novo, assim. É muito bom ver o Hulk invadindo ali as muralhas do Attack on Titan. Então, olha, novamente, fumaça. Fumaça. Tem tudo a ver com Attack on Titan, velho. Tem tudo a ver com Attack on Titan. Mas, enfim, diga aí nos comentários as suas teorias. Ó, fumaça. Fumaça saindo do Deus Hulk. Fumaça saindo o Hulk. Fumaça saindo.